Na 308 Sul, o muro de um condomínio caiu inteiro e levou junto um outdoor. Na Avenida NS10, próximo ao Centro de Convenções Parque do Povo, a luminária de um poste atrapalhou a visibilidade de quem trafegava por lá. Já no IFTO, alunos que estavam no refeitório ficaram em pânico com a força dos ventos. E por fim, um curto-circuito em um poste na Avenida JK, por pouco não causa um incêndio em uma lanchonete.